Paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, meus irmãos de todo o Brasil, estamos aqui dentro do terreno adquirido pela Missões Nordeste Brasil. É um projeto missionário que nasceu no dia 3 de janeiro de 2005 e já há 14 anos nós estamos aqui no sertão da Bahia proclamando o índice de Jesus. E aprovo o Senhor nos presentear com este terreno aqui de 250 metros quadrados e nós compramos ano passado para a realização futuramente de um grande projeto missionário chamado Missões Nordeste Brasil. Eu gostaria de conclamar a você, meu amigo, minha amiga, empresário, quem também não é empresário, que queira nos ajudar. Nós estamos empenhados em, se assim for plano de Deus, realizarmos aqui uma construção de um galpão e com batistério e fazermos aqui uma casa para recebermos missionários de todo o Brasil e do mundo. Aqui será, se assim Deus permitir, está dentro do nosso coração, do nosso projeto, é um centro de evangelização e missões interdenominacional. Então nós temos esse projeto aqui ao fundo, vocês estão vendo os carros passando, é a BR-324, aqui no coração do sertão da Bahia, no nordeste da Bahia. Conclamo a você, meu amigo, está orando por este projeto, você que puder contribuir, que Deus em Cristo te abençoe, porque Missões nasceu no coração de Deus e nós acreditamos que Ele fará acontecer. Não temos condições nenhuma, irmão, de estarmos aqui, como falei nos vídeos anteriores, mas estamos aqui dentro do terreno, fazendo essa panorâmica para que os irmãos saibam e para que você, que meu amigo, que foi um grande colaborador deste projeto, você possa se alegrar juntamente comigo, porque nós estamos empenhados numa grande obra e não vamos parar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, fiquem na paz.